E olha, vamos falar do 15 de Piracicaba, infelizmente tomou uma goleada do São Bento e está fora muito melhor para o São Bento que está classificado, veja aí. Tubarão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba recebeu o São Bento em busca da classificação para a semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. Com a derrota no primeiro jogo, o time da casa precisava vencer por dois gols de diferença ou mais para avançar de fase. Mas quando a bola rolou, a história foi diferente. Isso porque logo no começo da partida, o São Bento abriu o placar com o Marcos Nunes, que aproveitou o cruzamento de Lucas Lima no rebote de Jean. Mas cinco minutos depois, o Joaquim reagiu após essa confusão dentro da área. Paraíba aproveitou a bobeira da zaga e deixou tudo igual em Piracicaba. Na segunda etapa, a equipe de Sorocaba voltou mais atenta e aos 13 minutos, Vitor Pereira acertou um chute do meio da rua e colocou o time em vantagem novamente. Com a menos e em desvantagem no placar, o Joaquim ainda viu o São Bento dominar o resto da partida e ampliar a vantagem com o Lucas Lima aos 30 minutos. Logo na sequência, Cauã fez mais um. E foi aí que a confusão começou. Torcedores do 15 lançaram bombas ao gramado, fazendo com que a partida fosse paralisada por alguns minutos. Após o reinício do jogo, ainda deu tempo para Lucas Lima fazer o quinto do azulão e decretar a goleada no Barão de Serra Negra. Final de jogo, 15 eliminado em Piracicaba e festa da torcida do São Bento. Aproveito até nesse momento difícil de falar. Pedir desculpa ao torcedor que veio na terça-feira tarde, no jogo, tem trabalho na quarta-feira. O torcedor do 15 compareceu e nós não conseguimos dar a felicidade da classificação para esse torcedor. Enfrentar o 15 no seu domínio é difícil. Sabemos que o 15 é um clube de tradição, como o São Bento também. É uma camisa forte de tradição no interior de São Paulo. Mas a nossa equipe estava bem preparada, tanto no plano tático, na parte técnica e na emocional. Parabéns para o São Bento. Conseguiu a classificação, estava sem o Paulo Roberto Santos. Foi expulso na última partida e desfalcou esse jogo aí. Meteu 5 na equipe do 15 de Piracicaba. Julio Nascimento. Uma vez mais, o 15 nada morre na praia e o São Bento conseguiu uma classificação épica. Pois é, né, Batista? Me incomoda muito, né? O 15, os torcedores já estão usando esse termo, né? Mais uma quinzada. E o retrospecto recente tem mostrado isso mesmo, né? Que o 15, ele faz uma primeira fase consistente, chega no mata-mata quando se espera. Também um jogo consistente e o lado emocional acaba pesando um pouquinho na construção do jogo. Inclusive, os primeiros minutos, os 15, 20 minutos iniciais, foram de um jogo equilibrado, de um jogo emocionante. Mas depois, a situação desandou, o São Bento conseguiu os dois gols que tranquilizaram muito a situação. E detalhe, hein? Paulo Roberto dos Santos, hein? Mais uma boa campanha na frente do São Bento. Infelizmente, perseguido por alguns colegas aqui com apelidos felinos. É esse H. 15 fora, São Bento lá. Olha, é uma grande... Bom, parabéns ao São Bento pela campanha, né? Uma campanha que não dá pra discutir. Você vai pra uma quartas de final e ganha de cinco na casa do adversário, você vai falar o quê? Tem que bater palma mesmo, cara. Competente o trabalho do Paulo Roberto. Parabéns ao São Bento e o 15. Se ele não mudar o jeito de pensar futebol, porque isso não é só mística. Eu brinco aqui, ó. Tem cavela de burro lá enterrada, porque não é possível. Mas, na verdade, tirando a brincadeira, você percebe que as atitudes, contratações, as escolhas, elas precisam mudar. Como diria o profeta, se você repetir, fazer as mesmas coisas, sempre você vai colher, obviamente, os mesmos resultados. Ou muda, ou vai continuar na Série A2. Eu lamento muito, com todo o respeito ao São Bento. Eu tenho amigos em Piracicaba e torci muito pro 15. Mas, infelizmente, deu... Infelizmente, pro 15. Mas, parabéns ao São Bento, que tá mais vivo do que nunca. São duas grandes cidades, né? Duas cidades gigantescas, progressistas, cidades fortíssimas, e que merecem os dois times na primeira divisão. É uma pena que só sobem dois. E esse tipo de torneio mata-mata é complicado. Você vê o jogo de Sorocaba até que foi equilibrado. São Bento gol de 1x0 dentro de casa. E o 15 trouxe toda a possibilidade pro Barão de Serra Negra pra decidir em casa. Mas, mata-mata é isso. Começa errado, toma um gol, desestabiliza, desorganiza. E parabéns pro São Bento, o 15, né? Grande adversário da ponte no ano que vem. Regionalmente falando. Veja o tamanho da encrenca que a ponte se meteu sendo rebaixada. É uma pegada, é uma rivalidade muito grande. E quanto à cutucada do Júlio Nascimento, que é perseguido por alguns colegas que têm apelido Felipe... Mas não se tem nome. Você nunca cita nome. Você nunca cita nome. Apelido Felino aqui, acho que não é CH, né? Bate pesado, pô. Ele tá vestindo a carapuça. Não, não tô vestindo a carapuça nada. Ele cutucou, achou. Você solta a carapuça e o cara... Não citei nome. Procurou, achou. Eu já levantei tudo sobre o jogo e concluí tecnicamente que a goleada retumbante do São Bento foi porque o Paulo Roberto não tava no banco. Brincadeira, viu, Paulo Roberto? Você é extremamente competente. A gente elogia muito o seu trabalho aqui há muito tempo. E o Batista fala de você, ó. Desde os tempos de Rio Claro, Velo Clube. Onde você vai, você consegue acessos. E quando não é divisão de acesso, você sempre faz boas campanhas. Então, chamamos aqui carinhosamente o Paulo Roberto de Luxemburgo Caipira. Porque ele é mais do interior. Apesar dele ser do Rio de Janeiro e da Gema. Parabéns pro pessoal. E um outro time da região que ficou pelo caminho foi o Primavera. Perdeu pra Portuguesa. Veja aí. O Primavera viajou até a capital paulista para enfrentar a Portuguesa pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2. Mesmo com a vantagem do primeiro jogo, foi a Lusa quem partiu pra cima dos visitantes. Já no final do primeiro tempo, mais uma chance para o time da capital. Daniel Costa chutou forte de fora da área e a zaga tirou de cabeça. Na volta pra segunda etapa, Gustavo França acertou a trave após desvio de cruzamento. E só dava a Portuguesa. Daniel Costa cobrou falta no ângulo e mais uma vez o goleiro do Primavera salvou os visitantes. E o Camisa 12 continuou trabalhando. Aos 37 minutos, defendeu com a ponta dos dedos o chute de Luan. Mas nos minutos finais não teve jeito. André Luiz até tentou, mas não conseguiu evitar a cabeçada de Caio Mancha. 1x0 na ida e 1x0 na volta. Classificação mais do que merecida para a Portuguesa. Segue hoje a Série A2 da competição. Olha aqui, ó. Quartas de final. Rio Claro e Velo Clube. É metal esfregando em metal. Esse derby aqui, quem que venceu mais, hein? O Rio Claro ou Velo? Primeiro jogo 2x2. Há uma confusão imensa lá na história. Quem tem mais vitórias, se é o Rio Claro ou o Velo Clube. Cada um fala uma coisa, o historiador fala uma coisa, o jornal fala outra coisa. Mas hoje tem mais um duelo. Lá no Chimitão. Tá tudo em aberto, hein? E o Linense enfrenta o Oeste Arena Barueri. Primeiro jogo é o Linense 1x0. O Oeste tem que ganhar D2 ou Pentes. Só completando aqui, né, Batista? Muito grande a audiência também. Daia Turbo, o Primavera era um dos caçulas, né? Da A2 subiu agora. Acho que se classificou para o mata-mata. Fez uma belíssima campanha. Parabéns. Apesar da desclassificação contra um dos grandes, né? Um dos gigantes da Série A2. Deve subir a portuguesa. Mas o trabalho em Dayatuba foi muito bom. Tá todo mundo de parabéns. E a audiência do nosso programa, ó, muito grande. Tô sempre em Dayatuba. E a repercussão é espetacular. Um abraço a todos aí em Dayatuba.